E aí pessoal do primeiro ano, tudo bom? Caramba, hein? Quanto tempo mais pertinho assim, ó, virtualmente, ó, pertinho Aí o tempo tá passando rapidinho, né? Daqui a pouco a gente tá, ó, de volta aqui, ó, no Fluminense Todo mundo, ó, bombando todo mundo juntinho, porque o pessoal aqui não parou não, tá? O pessoal aqui, ó, tá trabalhando pra caramba, o professor Arson, todo mundo aqui da secretaria Pessoal aqui da limpeza, a nossa colega aqui que me ajuda, ó, que é um amor, tem uma paciência E os coordenadores, secretários, tudo aqui, ó, tá funcionando pra ficar, ó, tudo certinho pra vocês, tá bom? Então, então, nós vamos lá mais uma aula, sabe? Que hoje o tempo é curtinho A aula é curtinha, mas o conteúdo é grandão, tá bom? Ó, aqui, ó, uma gordinha aqui Então, bem, que hoje, ó, sem dúvidas, hoje, sem dúvidas Com, em questão do conteúdo, pode ter dúvida, procura lá Mas em questão de, professora, onde é que eu vou fazer? Professora, como que vai ficar? Então, pra não ter nenhuma dúvida, mas se tiver, pode me procurar sem problema algum, tá bom? É, o que que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos, pra encerrar, essa semana nós vamos encerrar essa apostila E os exercícios que eu estou passando, eu vou printar, vou escanear os gabaritos Vou passar pra vocês, poderem estar corrigindo em qualquer dúvida Vocês vão procurar e vão, professora, não entendi esse, professora, tá bom? Mas vamos fechar essa apostila e depois nós vamos ficar só uma semana na correção, fechou? Então, vamos lá, a apostila da unidade 6, vocês vão estudar o que? Ver o movimento uniformemente variável E, vamos só, vou ver, pra não ter confusão Essa unidade, ela vai começar na pasta 280 e 281, que é a teoria Professora, o que que eu vou fazer? Eu vou explicar aqui Você vai assistir o vídeo Depois você vai assistir o vídeo, você vai pegar sua apostila, você vai ler Porque seu pai vai colocar nessa apostila, você tem que utilizar a apostila E o conteúdo dessa apostila é muito bom Então, você não pode deixar de lado Porque é um material bom e você não pode deixar de lado, de estudar Então, você vai ler a apostila e você vai marcar as partes mais importantes Como que é o resumo? Professora, eu vou copiar? Não, o resumo não necessariamente precisa ser grande O resumo é o que você entendeu Ou o que você acha de mais importante no texto que você leu ou na apostila Professora, eu preciso copiar igualzinho? Não, você pode falar com as suas palavras Ó, movimento uniformemente variável é esse e esse e isso Ele pode ser classificado assim, assim, assim Só não precisa, é um resumo não O nome está falando, resumo, tá? Então, onde que eu vou fazer esse resumo? No seu caderno Não No seu caderno? Não O resumo é para ser feito Olha lá o quadro O resumo é para ser feito, ó Na plataforma Você vai fazer o resumo Professora, no horário da aula Não Porque no horário da aula você vai assistir essa videoaula E o resumo você tem que ler a apostila E entender Então, você leu, você entendeu Vai ficar lá no deverzinho de casa, lá no computador Tá? Você vai fazer o seu resumzinho E vai colocar onde? Na plataforma Tá bom? E professora, o que eu vou fazer no caderno? Então, você vai fazer no caderno? Por quê? Os exercícios Tá bom? As respostas que você vai fazer no seu caderno Professora, eu vou te mostrar Depois você vai mandar um print Conforme eu for fazer Você vai entender a sexta-terra No horário da aula Eu vou chamar fulano, ciclano Aí você vai tirando um print E você vai mostrar o que você fez Tá bom? Mas isso eu vou marcar a aula de exercícios Isso aí Que vai ter um gabarito Vai ter tudo certinho Então, por enquanto, vamos prosseguindo Então, no canal Unidade 5 Nós estudamos o que? Movimento uniforme Como é a característica do movimento uniforme? O movimento uniforme é que a velocidade é igual a constante A velocidade, ela não muda Ele pode ser classificado de duas maneiras Ele pode ser classificado Se a velocidade for positiva Ele é o quê? Ele é progressivo Isso mesmo Pega a postinha lá Se você não lembra Dá uma olhadinha Ou então no vídeo anterior Daqueles linkzinhos que a pessoa passou Então, eu tenho velocidade constante E aceleração igual a zero Tá? Então, eu vou escrever aqui no quadro Vamos lá no vídeo Então, no capítulo Capítulo 5 Ou unidade Unidade 5 Eu tenho movimento uniforme Eu conheço como mu Tá? E qual é a característica dele? Só para lembrar A velocidade é o quê? Constante De 10 e de zero Porque se não tiver velocidade Eu não tenho um movimento Certo? E a aceleração é o quê? Nesse caso A aceleração é nula Tá? E quando a velocidade Ela for maior que zero Ou positiva Ele é progressivo Porque o movimento Ele vai progredir Tá? Ele vai aumentar O tempo vai passando O espaço vai aumentando E quando a velocidade Ela é negativa Ou menor que zero Ou negativa Ele é retrógrado Retrógrado Ele está retrocedendo Então O delta S vai ser o quê? Negativo Porque o tempo nunca pode ser negativo Tá bom? Então O que eu tenho agora? No capítulo 6 Ou unidade 6 Eu tenho que Agora sim A aceleração elétrica Constante Diferente de zero Eu já aprendi a calcular E A velocidade Ela vai o quê? Variar Por isso que eu tenho O delta V Na formulinha Tá bom? E Essa velocidade Ela vai ter Uma Um sinal E essa aceleração Também vai ter um sinal Se o sinal Da velocidade For o meio Da aceleração Então Eu tenho sinais Iguals Quando o sinal For igual Ele é Acelerado Então Eu tenho aqui Eu fiz o cálculo A velocidade Positiva E a aceleração Ela é positiva Então É acelerado Se eu tenho Diferentes Entre os sinais Se esse é positivo Esse é negativo Ou Esse é positivo E esse é negativo Então Os sinais Eles são Diferentes Então Então o movimento É classificado Como Retardado Então Ele Tá? Então eu tenho Num movimento Uniforme Aqui é no mu Mu Aqui é no mu E aqui é no mu Mu E mu Qual é a diferença A diferença Que aqui entra A grandeza Aqui não tem A grandeza A aceleração E aqui eu tenho A aceleração E a velocidade No primeiro Eu só tenho Que analisar A velocidade No segundo Eu tenho Que analisar As duas Grandezas Para poder Classificar Tá bom? A partir daí Eu tenho Que Ver os gráficos Que será a aula De amanhã Tá bom? Nesse movimento Aqui Eu tenho Uma vórmula Qual é a vórmula? Que nós vimos Anteriormente Deixamos aqui A fórmula Do sorvete Lembra disso? Então S É igual S0 Mais B T Quem é S? Vê se você lembra Você lembra Quem é S? S É o espaço Final Quem é S0? Espaço inicial Quem é B? Velocidade E quem é T? É o tempo Então Essa é a função Horária de quem? Do movimento Uniforme Agora No movimento Uniformemente Acelerado Ou Uniformemente Retardado Eu vou ter o que? No move Eu vou ter S É igual a S0 Mais D0 T Mais O que pode ser Menos Também A T A T A T Alquadrado Ah Isso aí Isso aí Mas Espera Vai ligar A verdade De no vídeo Eu trabalho Com a aceleração E a velocidade Então Claro Que eu vou Ter Mais um pedacinho Que pedacinho É esse? Pedacinho Da aceleração Entendeu agora? Então Que ela vai varinhar Com o tempo Né? A aceleração Qual a forma Da aceleração? ΔT Sobre ΔT Isso aí Então Por isso Que aqui entra Aceleração E tempo Tá? Tenho mais uma Só para a gente Finalizar E depois A gente Continuar Na aula de amanhã Eu tenho o que? Que V Vai ser igual A V0 Mais A T Que relaciona Essas duas Grandezas Que eu falei Velocidade E aceleração Então Lembrando Movimento uniforme Depois tem mais uma Que é chamada Torre Shelly Mas agora A gente não vai precisar dela Só Na próxima coxina É Eu tenho o que? Movimento uniforme É a sorvete Ó Sorvete Tá? E essa daqui É o sorvetão Tá? Ó Sorvete Tá bom? Essa daqui É o movimento uniformemente Variado Uniformemente Variado Ele pode ser acelerado Ou E aí? No início do vídeo Eu falei Ele pode ser classificado Como acelerado Ou retardado Isso mesmo Vai ter que entender Do sinal De quem? Da aceleração E da velocidade Não esqueça disso Que hoje é até aqui Tchau 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 Tchau